Eu apresento a vocês a maior equipe de som automotivo do mundo, o BOTS. Vocês vieram aqui essa noite prontos para fazer parte de mais um capítulo da nossa história. E lembre-se, isso aqui é deboche, papai. Vocês fazem o coração lá em cima já? Já! E me deras ter o lado, que me deras ter abençoado. Hoje não me falta o que me falta é sorte, parece muita linha pra minha caminhonete. Alma de pitua voada vivida nessas estrelas, coração calenjado de tantos messes. E ela é gigante, parei no jeitinho, aquele cabelo gachilhado Que me dera ser loucado, que me dera ser aberto do avalado